Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games, link aqui na descrição E jogos físicos e videogames antigos e novos é na Forasteiro Games Whatsapp na tela ou link aqui na descrição Personalize seu console comprando uma skin na Pop Art Skins, link na descrição Mano, meu cabelo tá bagunça, puta que pariu Fala aí galera, beleza? Guta aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje galera eu trago aqui uma informação que aconteceu recentemente Que chega a ser bastante engraçado inclusive Muitas pessoas foram trolladas, até mesmo a produtora foi trollada por ela mesmo Por alguém que fez isso lá dentro Que foi o seguinte mano, um jogo que saiu na PSN como uma demo E na verdade era um jogo completo e as pessoas estavam baixando e jogando um jogo de graça Sim mano, de graça, velho do céu Mas enfim galera, clica aí embaixo no gostei pra ajudar o vídeo e o canal a crescer Se inscreva aí se é novo também, pra não perder nenhum vídeo e sair aqui todos os dias Mantendo o sino ativo E é o seguinte, como eu já tava dizendo, já tinha dado uma resumida É basicamente isso mesmo cara, o jogo era o jogo Yakuza 6 E estava rolando na PSN o jogo a demo de graça Pra quem não sabe a demo é uma versão de teste antes do jogo ser lançado Só um pedaço do jogo e etc Porém uma coisa que já tinha um pouco quanto suspeita nessa demo Ela era 36GB cara Então pra ela ter um tamanho desse jeito, muitas pessoas chegaram a falar que era a maior demo De todas, né, de todos os jogos E uma das maiores demos que já tivemos era a do Yakuza 6 Porque 36GB numa demo é muito grande Normalmente demo é 7, 8GB É pequenininha porque é só um pedacinho do jogo mesmo Porque não é um jogo completo Porém mano, na verdade Quando soltaram essa demo do Yakuza 6 na PSN Não era exatamente uma demo E sim um jogo completo Depois a produtora foi ver e, mano, tipo assim, foi rapidão Ela foi e tirou o negócio do ar Tirou o jogo do ar E caraca velho Puta que pariu Na verdade essa demo Ela era uma demo Né, tava lá o nome demo Mas na verdade quem baixou e testou O jogo ficava completo E até mesmo a produtora falou que as pessoas estavam desbloqueando o jogo completo através da demo Mas as pessoas que estavam com o jogo Que era a demo e ficou completo Elas mesmas disseram Que não fizeram nada O jogo simplesmente ficou completo Baixou a demo e o jogo estava completo Então era realmente um erro E isso foi na PSN americana Nos Estados Unidos e tal Porém, após esse erro A produtora ficou com tanto medo E tirou o jogo Que foi do mundo inteiro Tipo a demo A demo, né Do mundo inteiro de graça Tirou Porque as pessoas estavam baixando a demo Mas na verdade era um jogo completo Alguém disponibilizou lá A demo Um amador, sei lá E o jogo simplesmente estava completo Se tiveram esse erro Agora, mano Não sei o que eles vão fazer Se eles vão liberar outra demo Uma demo mesmo Menor Ou se eles vão só Liberar o jogo depois Para comprar Porque, mano Literalmente Era uma demo Que era o jogo completo E as pessoas estavam jogando de graça Que era o Yakuza 6 Mano do céu Meu Deus Os caras tiveram a sorte do caramba Eu particularmente nem fiquei sabendo disso Eu fiquei sabendo depois que aconteceu isso aí Mas enfim Quem sabe não aconteça um erro Um erro Puta que parou Estou falando tudo errado hoje Quem sabe não acontece um erro de novo Mas enfim, galera E vocês? Vocês ficaram sabendo disso? Vocês baixaram essa demo aí? Que era completo o jogo? Ou não? Ou nem ficaram sabendo? Comenta aqui embaixo Eu quero saber E era só esse mesmo o vídeo E é isso então, galera Muito obrigado por muito que assistiu Segue aí na Twitch TV Que tá aqui na descrição Eu conto antes Vou fazer uma live lá Twitter Que eu tô voltando a usar E Instagram Que tá aí na descrição também Beleza? Então é isso, galera Valeu, falou e fui